Se você tá por dentro das novidades aqui do canal, você já sabe que agora você pode ser membro, ou seja, você pode me apoiar de uma forma financeira e ainda receber presentes exclusivos da minha parte. Clicando nesse botão de seja membro, você consegue ter acesso a todos os benefícios bem explicadinhos pra vocês. Então são benefícios exclusivos e personalizados apenas para os membros do canal. E o valor é a melhor parte, porque é moedinha, gente. Não dá nem pra comprar um cafezinho na esquina, mas dá pra fazer o meu dia muito feliz. Então você tendo acesso a todos esses benefícios, você vai entender que chega um momento onde você vai ter acesso também à área dedicada para os membros, tanto no canal quanto no Discord. Aqui no Discord você consegue ter uma área exclusiva dedicada totalmente para os membros. Então você tem a sala de boas-vindas, o chat VIP, enquetes, spoilers e os downloads dos melhores personagens que eu vou criando aqui com as gameplays. Aqui no Discord você já tem toda a explicação e também no perfil do canal ali na aba de assinatura você consegue ver todos os posts dedicados apenas para os membros. Então eu espero muito que vocês gostem de todos esses presentes que eu separei para vocês e que vocês se sintam à vontade para contribuir aqui com o crescimento do canal dessa forma. E se você não quer se comprometer mensalmente aqui com o canal, mas quer ajudar ainda da mesma forma você pode clicar no Valeu Demais, que é também uma outra maneira de contribuir para o crescimento do canal. Dessa forma você consegue doar a quantia que você quer em apenas um comentário que vai se destacar perante aos outros de uma forma bem personalizada e exclusiva. Então essa é outra forma de você poder contribuir por aqui. E se você está se perguntando se você precisa ser membro para ter acesso ao Discord, não. Basicamente todo mundo pode ter acesso ao nosso Discord, ao nosso servidor no Discord mas a diferença é que os membros eles têm uma área a mais do que os inscritos comuns. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade e se sintam à vontade aí para se juntar a nós na área de membros, na área do Discord e é isso. Espero por vocês por lá.